Hoje eu vou fazer uma roleta misteriosa de Naruto aqui no Minecraft. Mas como vai funcionar essa roleta? Eu vou girar a roleta e o modo que cair vai ser o modo que eu vou usar. Que nem agora eu peguei o Renegar Supremo, é um ótimo modo. E o boss que eu vou lutar também vai ser roletado. Contra quem será que eu vou lutar, hein? Eita, contra o Madara! Meu Deus, que difícil! Será que eu vou conseguir completar esse desafio? Bom, assiste o vídeo até o final pra você ficar sabendo. Beleza, vamos roletar qual vai ser o primeiro modo que eu vou usar. Tem vários modos bem interessantes aqui. Espero que eu dê sorte, né, velho? Porque eu sou bem azarado com isso. Vamos ver... Oh, Karma do Kawaki! Bom, é um modo bom. Depende contra quem eu vou lutar. Vamos ver contra quem eu vou lutar. Agora é pra decidir contra quem eu vou lutar, hein? Ah... Contra o Hidan! Karma do Kawaki contra o Hidan. Bom, eu acho que dá pra vencer. Dá muito pra vencer isso. Beleza, já tô aqui no mundo com o Karma do Kawaki e também o Hidan. Será que o Karma do Kawaki é capaz de vencer o Hidan? Bom, é o que a gente vai ver agora. O bom é que eu acho que o meu modo tem regen. Ah, tem regen 3. É, isso daí vai ser interessante. Só que o ruim é que o Hidan tem muita vida. Ele tem muita, muita vida mesmo. Então, bora. Ai, meu Deus. Será que é capaz, mano? Não sei. Pô, eu acho que é capaz. Eu acho que é capaz. Calma. Ele tira muita vida. Ele tira muita vida. Calma. Mano! Ele tira muita... E aí, galera? Não valeu, não. Não, 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 não. Não valeu. Segura a tentativa, vai. Não valeu, não valeu. Graças a Jabiroca! Pô, galera. Não valeu. Pô, foi segura. É que o meu modo voa? É que o meu modo tem... Ah, entendi, galera. Pô. O meu modo tem queda lenta, mano. Caraca, que horrível, galera. Pô, isso é horrível pra PVP, velho. Era isso que eu tava vendo. Bom, agora vai ser pra valer. Agora vai ser pra valer. Mano, essa queda lenta vai fazer o... Galera, essa queda lenta vai fazer eu perder, mano. Calma. Tá, eu tenho que usar uma pra meu favor também. Essa queda lenta aqui é ridícula, galera. É bom que eu tenho regen 3, velho. Nossa, mas essa queda lenta aqui é horrível. Calma, ele vai matar. Ele vai matar. Se eu morrer de novo, já era. Se eu morrer de novo, já era. Pô, ele tá ali na água, galera. Caraca, que otário, mano. Ele é um otário, mano. O intenso é que ele tira muita vida minha. E o meu modo não tem muita vida. O meu modo deve ter no máximo 100 de vida. Calma. Pô, desse jeito aqui eu acho que dá, hein. Desse jeito aqui eu acho que dá. Não, galera, mas eu ia na primeira não valendo. Eu não sabia que o meu modo tinha queda lenta. Caramba, essa queda lenta aqui é horrível. Olha isso, velho. Isso aqui só atrapalha o modo. Vamos, Ridan. Tá, eu caio aqui na água. Deixa eu ver com o cara aqui na água. Vamos. Aqui na água. Com você, Pivete. Calma, eu tenho que dar uma fugida pra regenerar. Porque eu tenho regen, filho. Esse bicho aí tem muita vida. Eu vou aproveitar que eu tenho regen. Mano, regen é muito bom, galera. Já tô quase com a vida cheia de novo. Vamos, Ridan. Ai. Tá. Dá uma afastada. Dá uma afastada agora. Dá uma afastada. Vem, Ridan. Agora já era pra você, Ridan. Agora já era. Não, agora já era nada. Agora já era nada. Agora já era pra mim, se pá. Tá, agora já era, Ridan. Agora literalmente já era pra você. Ou vai eu. Não, não. Não vou ficar aqui, não, galera. Não vou ficar aqui, não. Cara, isso aqui é uma batalha aquática. A gente tinha que andar sobre a água, velho. Somos ninja? Tá, agora ou vai eu ou vai você, Ridan. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. 1 a 0 pro Crazy. Não, vamos colocar 1 a 1. Vai, 1 a 1. E essa daqui vamos contar 1 a 1. Porque ele me matou uma e eu matei ele outra. Então, 1 a 1, galera. Vamos pra segunda rodada. Ó, galera. Agora tem uns modos um pouco mais fortes. Vamos ver. Qual modo eu vou pegar? Espero que seja um modo bom. Rikodokurama, Rikodokurama. Ah, Karma Code. Eu nunca usei esse modo. Então, não sei se ele é bom. E vamos ver contra quem eu vou lutar, velho. Ah, Boro. Cara, eu acho que é pau a pau. Eu acho que é pau a pau. Eu acho que dá pra lutar sim. Bom, já tô aqui com o Karma Code. Vou ativar ele agora. Toma. E também estou com o Boro. Será que é possível? Cara, ele é um boss muito forte. Eita, poxa. Olha o tamanho dele. Caraca, velho. Bom, vamos ver se é capaz. Toma. É, ele tem... Calma. Ele é forte e tem muita vida. Ele é forte e tem muita vida. Esse meu modo não tem regen, galera. Tá, esse meu modo não tem regen. Então, vai ser um pouco mais difícil. Galera, eu acho que aqui não é capaz de eu vencer, não. Eu acho que esse... Esse daqui não vai ser capaz de eu vencer, não. Cara, esse daqui vai ser muito difícil pra eu vencer. Muito, muito difícil. Eu tenho quase certeza que esse daqui vai ser impossível. Calma, foge. Ele é forte, mano. Ele é muito forte, velho. Ele é muito forte. E o meu modo não tem regen também, tá ligado? O regen quebra demais, 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 demais. Um regen aqui ia fazer total diferença. Vamos colocar uma regra, já que eu não tenho regen. Bem, eu posso reativar meu modo três vezes, então. Ó, três vezes. Ó, vou pegar aqui uma vez. Beleza? Até porque esse bicho tem 100 mil de vida, né? Bom, uma vez. Eu posso reativar três vezes. Agora vai ser se usar com sabedoria. Tá, aqui eu vou esperar o regen natural do Minecraft, galera. Vou esperar o regen natural do Minecraft. Não vou gastar minhas três vezes assim fácil, não. Quero ver o quanto esse miserável tá de vida ainda. Deixa eu ver. Meu Deus, nossa, muita vida, velho. Cara, o regen do Minecraft tá demorando muito, velho. Muito. Eu tô com medo desse bicho sumir. Então... Ai, 16 de vida. Cara, calma. Agora é reequipo, galera. Agora é reequipo. Beleza, só tenho mais uma reequipada, hein? Mais uma reequipada eu tenho. Beleza? Aqui eu tirei uma vida legal dele. Tá, eu espero o regen agora natural do Mine. Ó, vamos lá. Vamos bater mais nele aqui. Beleza. Vai. Ai. Cara, eu vou pra minha última reequipada, velho. Acho que eu vou pra minha última reequipada. Só com estratégia agora, filho. Só com estratégia. Pior que esse daqui não tem nem jutsu, mano. Meu Deus do céu. Quanto de vida esse miserável tá ainda? Nossa. Nossa, é muita vida, galera. Bom, vou fazer um teste. Será que a Sini me acerta? Acerta. Ai, meu Deus do céu. A Sini me acerta e muito. Caraca, velho. Bom, galera. Não tem muita coisa pra eu fazer, não. Até porque eu não tenho mais reequipada. E o regen do Minecraft demora muito, velho. Então, bom. Vai, vai ser tentar acertar ali no combo, mas eu acho que essa daqui não dá pra mim, não. É. Essa daqui não dá pra mim, não. Impossível. Impossível. Esse... Peguei um modo muito fraco pra um boss muito difícil, cara. Impossível essa. Bom, vamos ver agora qual modo eu vou pegar, velho. Vamos lá. Último nível. Ai, que seja um modo bom. Baryon, meu Deus do Tsutsuki. Ai, Karma do Jigain 2. Bom, é a evolução do Sukuna Rikona. Então, é muito bom esse modo. Muito bom mesmo. Cara, agora vai quebrar se eu lotar contra o Ishiki ou contra o Naruto Baryon, né, mano? Oh, Ura Shiki. É, se bem que não tá uma batalha tão difícil. Eu acho que essa dá pra vencer. Aí, rapaziada. Já tô aqui com o Karma do Jigain 2, ó. Como vocês podem estar vendo, o Karma do Jigain 2 e o Ura Shiki. É um dos modos mais fortes da Abra contra um dos bosses mais difíceis. Será que essa daqui eu consigo vencer? Vamos ver. Toma. Eita, galera. É. Eu tenho tanto ataque. Eu achava que esse modo era mais forte, mano. Ataque 8. Caraca, eu achava que esse modo era mais forte, galera. Apenas 8 de ataque. Deixa eu fazer um teste aqui. Eu acho que Karma Gold tem mais ataque, mano, do que o Karma do Jigain, velho. Caraca, galera. Que bosta, mano. É, galera. Agora a minha esperança foi um pouco por água abaixo, velho. Mas é isso, velho. Cara, foi muito por água abaixo. Reequipar apenas 3 vezes, hein, galera. Reequipar apenas 3 vezes, hein. Mano, se bem que eu tô na trocação aqui, sincera, mano. Tô na trocação sincera aqui. Dá pra trocar. Dá pra trocar golpe. Dá pra trocar muito golpe, mano. Dá pra trocar golpe. Dá pra trocar golpe. A única coisa que quebra é que aqui não tem regen, tá ligado? Mas dá pra trocar golpe, sim, mano. E aqui o Regen do Mining agora tá me ajudando um pouco. Tá regenerando um pouco mais rápido. Mas dá pra trocar golpe, galera. Dá pra trocar golpe. Vou reequipar uma vez agora, velho. Ah, galera. Tô conseguindo trocar numa boa com ele, mano. De verdade. Tô conseguindo trocar numa boa, velho. Tô conseguindo trocar numa boazaça com ele, velho. Aí, galera. Reequipei duas vezes. Cara, dá pra uma trocação legal aqui, mano. Dá uma trocação muito legal com esse bicho, velho. Dá uma trocação... Dá braba, dá braba. Dá braba. Tipo, se eu conseguir fazer esses giros assim, ele não me acerta, tá ligado? Então, mano, é muito GG, cara. Eu acho que esse daqui eu consigo lutar sim, mano. Daqui dá. Eu só não posso... Tá, agora aqui eu só não posso vacilar. Volta. Espera o Regen do Mine. Vou esperar o Regen do Mine, mano. Mesmo que demore aqui, fi. Vou esperar o Regen do Mine. Total, mano. Miserável tá aqui, vai. Fugido, fugido, miserável. Fugido. Tem que tomar cuidado e olhar minha vida. Calma. Espera. Cara, eu fico nessa aí de NF5, fi. Esqueço da minha vida. Deixa eu ver a vida dele. Não, ainda não vou recuperar minha moda mais uma vez, não. Tempo de moda ainda tem sete minutos, velho. Ai, vamos. O bom é que na Naruto Jedi o tempo de moda é muito grande, velho. Calma. Tem que tomar cuidado, velho. Tem que tomar cuidado. Cara, eu acho bom já recuperar minha vida toda, né, mano? Cara, mas é que... Sei lá, velho. Eu quero aguardar pra última ocasião. Eu vou dar só mais uma irritadinha nele, aí eu reequipo meu modo. Vamos. Calma. Tá, agora reequipa, agora reequipa, agora reequipa total, velho. Última reequipada de modo. Vamos, Urashiki. Agora você não vai conseguir comigo. Pô, acertar comba sim é muito da hora, mano. É muito GG quando acerta um comba sim, velho. É muito GG. Cara, dá pra vencer, dá pra vencer. Calma, vou ter que me afastar um pouco, mas dá pra vencer. Meu medo é o Lama em acabar, galera. Meu medo é muito o Lama em acabar, velho. Não. Acerta comba sim. GG. Comba sim é os melhores. Comba sim são os melhores. Calma. Aita, vai pra longe de novo. Vai pra longe de novo. Meu Deus do céu, velho. Vamos lá bater só mais um pouquinho nele. Beleza. Vai. Mano, eu acho que é capaz. É capaz se eu não vacilar. É capaz se eu não vacilar, né, mano? Calma lá. Calma que ele tá me seguindo, velho. Uh, parou de seguir. Parou de seguir. O problema é que agora eu só tenho três Lama, velho. E ele ainda tá com bastante vida. Tá, foge mais um pouco, galera. Regenera mais um pouco, velho. Não, não vai dar, não. Galera, o problema é que o meu recurso tá acabando. Tô com três Lama em... Ih, pouca vida, velho. Mas ele também tá com pouca vida. Então, ambos estamos sem recurso, é. Sem Lama em vai ser complicado, galera. Resta apenas um Lama em poucos minutos de modo. Então, bom, eu vou ter que usar bem esse Lama em... E esse poucos minutos de modo. Cara, eu queria levar ele agora, velho. Cara, eu vou dar a última corrida, galera. Essa é a última corrida. Até porque é meu último Lama, hein, também. Então, bom. Última corrida. O que for pra ser, agora vai ser. Porque eu só tenho dois minutos de modo e mais nenhum Lama. Então, bom. Ou vai você ou vai eu agora. Agora eu tenho que acertar o combo, galera. Agora eu tenho que acertar o combo. Uou! 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 Deu! 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 Caraca, moleque! Mano, pode mandar qualquer desafio de roleta que eu vou vencer, tá ligado? Caraca, que difícil! Que difícil! Finalmente consegui! Finalmente! Bom, esse foi o vídeo. Comente mais desafios pra eu fazer. Tchau!